Vejam só a multidão que se formou aqui na Avenida Osório de Paiva. Nós estamos aqui ao lado da entrada do bairro Bom Jardim, aqui na Grande Fortaleza, sobre a ponte, essa ponte que é bastante conhecida aqui nesta área do Grande Bom Jardim. O achado de cadáver ocorreu exatamente aqui, do lado direito do vídeo, que a gente observa exatamente este ponto aqui, trata-se da favela dos Canos, da comunidade dos Canos, que fica um pouco mais adiante. Provavelmente, as autoridades acreditam que este homem tenha sido morto por alguns desafetos da comunidade dos Canos. Até porque aqui mesmo existe uma rivalidade entre grupos criminosos, de um lado a comunidade da Luminosa, de outro lado a comunidade dos Canos. A gente observa aqui uma viatura do Corpo de Bombeiros, a CC0004, que foi acionada aqui para este ponto da cidade de Fortaleza. De acordo com informações colhidas até o momento, trata-se de um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, com algumas perfurações nas costas. Tudo indica que são perfurações à bala, mas também não é descartada perfurações à faca. A perícia ainda está sendo aguardada aqui no local, por enquanto só os agentes do Corpo de Bombeiros chegaram até a este ponto para retirar o corpo aí desta pessoa. Tudo indica um jovem com aparência entre 20 a 30 anos de idade. A gente vai conversar agora aqui com o Subinspetor Teles, do Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal. Quais são as informações, Subinspetor? As informações são repassadas de um corpo achado no rio Maranguapinho, corpo submerso, aqui na altura da favela dos Canos. Até o momento, sabe-se a identificação da pessoa? Não sabemos a identificação, existem duas perfurações. Estamos esperando a perícia chegar no local para constatar. Agora aparentemente bala, né? Mas precisa através da perícia. Agora, o senhor fala um pouquinho aqui dessa área, aqui da cidade de Fortaleza. Uma área bastante perigosa, dominada pelo crime, conhecida como favela dos Canos. Esse rio corta a favela em direção ao Siqueira, né? Agora, tudo indica aí que a vítima está já submersa há algumas horas, né? Até mesmo a gente sente um mau cheiro aqui no local, né? Positivo, um ou dois dias. E nesse momento, a gente observa o trabalho dos agentes do Corpo de Bombeiros retirando o corpo deste homem. Observamos uma vara, uma corda ali que eles estão utilizando. Estão retirando o corpo do rapaz que está submerso de bruxos e completamente rígido, né? Estado cadavérico rígido. A gente observa que eles até agiram de uma forma muito fácil para retirar o corpo, enquanto a perícia é aguardada aqui nesse local.